Calma gente, eu tô em live, calma, calma Eu tenho probleminha Vou colocar uma música, ó, coloca o boot de música aí, mano, por favor Ela me olha e vê um banco, um banco, tigelão de gata jubando Gata posso ser seu junto, mas pode salvar Mano, esse cara veio da Bahia Tô foda Tô vendo aqui a live que eu tô fazendo É na Booyah, tá? Tem até musiquinha, tem até musiquinha Não, é na Booyah, pô Ai, eu fecho o negócio da Booyah Vai na Booyah aí Tem até musiquinha aqui Ui, ó Tá bem vindo Não, é na Booyah Ai, eu fecho o negócio aqui Ah, tem alguém aqui fazendo live na... Vai lá na Booyah, vai lá na Booyah, vai lá na Booyah, me segui, pô É, 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 ó Aqui, ó Aqui, aqui, ó Aqui, aqui, ó Não, 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 para, para Slipa, slipa Eu sem vida, não batei o cara Vou cá, pô Foi, capa, foi Foi? Foi, capudo Slipa Ô, coisa Ô, ô Ô, esqueci o nome Sidney Ô, Sidney Já tá com o negócio da boi aberto? Vai lá Eu tô vendo o salário pelo YouTube Tá Fecha no YouTube, então Pera o gel Não tá aberto, não Eu, eu mesmo, eu mesmo Eu mesmo, eu mesmo Você viu os capas, né? Me expecta pra você ver Ó Nossa, que capa que eu dei no carro? Vê aí De IP90 Você tá jogando também, né? Dei mais um capa Dei mais um capa Aqui, aqui, coxinha Entendi Só veio, só veio Os caras tão chorando Os caras tão que nem um leão Só veio Só salva, só salva Tá vindo, tá vindo Tá aí na sua frente Nossa, que cozinha gostosa, hein, Max? Ó Eu tenho um Eu matei dois Esse aqui é o meu Cara, clipe, clipe, os quatro Matei os quase todos Olha Quase todos Pena que eu tava Configurando um negócio Aqui, né? É, sério Eu até coloquei uma música Tá ouvindo aí, ó Batidinha Não, seis não O Sidney Aqui é o Sidney Tem dois comigo Olha Tô indo Ah, mano Tem coxinha Atrás, atrás, atrás Viu, Max? Tomei das costas Então Eu também tomei Eu ia matar o cara E o cara Ah, tomei das costas Também, mano Todo mundo só tomou das costas Mano E também, tipo Entra uma menina Jogando esse cair Beleza, mano Passa o número aí Blá, blá, blá Olha os caras Botando gelo ali Cuidado Eu vou roxar no gelo preto Vem comigo no gelo preto Decap 1 Tá roxando no seio, Dark Cadê o outro? Cadê o outro? Tá nesse gelo Isso aí, ó Nem capa Ah, mano Na frente Não, bem Levei três Alguém comprou o WM pra mim? Eu dou mais car Quem comprou o WM pra mim? Eu dou mais car Estou sem dinheiro Aí, ó Dropei mais car Aqui, mesmo assim Pega aí, ó, Dark Eu peguei, eu dou É assim que vocês vão Focado pra O campo, hein? Ah, esse campo já é nosso, mano Eu quero jogar muito Eu jogo mais Outros anos Outros anos Vou adiante No primeiro Rapaziada, no primeiro dia Quero ver vocês em primeiro, hein? Na tabela Na pega primeiro Na pega primeiro Você compra uma caixa de bombom Pode ser? É, pode ser Nós compra não Vocês que compram Decap 1 Vou passar Finalizei pra aqui Finalizou a oposta Vai, Ronaldinho Gaúcho Matei Eita, tropinha Olha Dei mais dano aqui Que o Dark ainda Matei, gente Capudo Hoje eu tô capudo Matei, eu tô só aqui Capudo Ainda estamos Ainda ganhando Graças, mano Ontem eu tava com a borracha Ainda tá Outros anos Ô, vai pegar A sala, mano Vai tá pegando Ó o Noturno Mandando mensagem Vai tá treinando Ao mesmo tempo Tá aí Tá aí Aqui só mais uma parte Calma aí Bora Eu tô com 780 Mas tem que tá mesmo Mano, eu tô com 20 de pink Mano, antes que eu ia apagar eu tava com essa borracha Eu perdi Mas tudo que eu sei com as consequências Tem uma coisa boa, né? Ai, ai, ai Capum, capum Tirei 17, tá? Tô travessando tudo, mano, tá bugado, mano De capião, de capião, de capião Vem, 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 vem Solva aí, Dark Solva, 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 Dark Atrás de ti, atrás de ti Eu, eu, eu Solva, solva Ah, mano, vai Vem, 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 tropa Solva, solva eu, solva eu aqui Por favor Tô cover, tô cover De capa, de capa, de capa 104, 104 Vai, 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 vai Não salva, não salva Ruxa, ruxa Boa Mano, eu tô com 4 likes Aham, é melhor que eu Sei que você é melhor que eu Mano, tem 4 likes na minha live, parça Nossa, quanto capa Jogou muito, eu jogo muito, parça Meu Deus, mano Cê é louco Pode falar Tô botando o grupo da live Que tem o titular novo Agora? O titular, hein É, quem vai ser o titular? Quem é que tá falando? É o Bruno Lembrando que eu sou um belo candidato Porque eu faço live Aí esse cara Eu posso investir na guilda Fazendo live, tá Eu tô com 16 de ping Nem trava Nossa, eu tenho 52 Deitei um Beleza Ó o cara aqui Deitei um Opa, não tem que finalizar a troca Tem que finalizar a troca Olha, olha, olha Aqui, 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 Dark Um tiro, Dark Aí, Dark Vai salvar, Dark Entra, entra no celeiro, Dark Vai salvar Salvou Aí, Dark Putz Ah, mano Ó o seu pai Cuidado, Max Dá um like aqui E aí, aqui, 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 aqui E aí, aqui, aqui, aqui Eu ganhei pra prolígula E eu acho que eu tô com o meu carinho Ó o meu irmão Ó o meu irmão Ó o meu irmão Ó o meu irmão Ó o Dark Fala aí já quem tá Oi? Ó o Dark Dark, não Ô o Sidney Fala aí quem já tá na Série A Na line A Line A? Line A? É Na primeira line Tá um tiro, maluco Ah, o cara me finalizou ainda Vindo mais um Aí, tá Passando aí Olha aí 31 31, 31 Vai, 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 vai Vai, Max Vai, Max Vai, Max Vai, Max Ah, não Você morreu Deitou Tô mostrando O número 3 tá lá, mãe Cadê o número 3? 31, mano Bonito Você salvou Aí, mãe Vou avisar de novo O campeonato já é domingo E eu quero vocês mudando a tag Ah, tô moscando Dá diamante pra mim Aí Você não vai pro campeonato? Eu vou Mas tem que ter diamante, né, parça Eu tô sem Seu pai vai dar? Sei lá Eu recarreguei isso Ontem Você vai pro campeonato? Já pegou? Não Eu ainda não É só 5 reais, cara Quanto? Vai trocar 5 reais Você compra o nome Calma, calma É só se trocar a toque E eu gasto só 5, cara É 4,50, tá? Ó, quem não tiver com a tag E não vai pro campeonato não, velho Oi? Quem não tiver com a tag E não vai pros campos Eu sei Tá Tá Ah, mãe Calma, tu pegou a facinha aí Calma, o cara joga aí Esse costa é ruim, velho Esse Esse cara aí, ó É, então Como é que ele entrou na nida deles? Mó Que lipadinha insana Vou com 2 AWM 2 Vai, vou deixar os 4 agora Ficou bravo Ficou bravo Eu vou com mais Deitei Mostra, mano Tô muito bom com 2 AWP, velho Tá na frente Deitei Quebra o gelo Passar Tá meado, tá meado Um tiro Deitei Mano, eu tô muito bom de AWP, velho Fiquei muito esse cara aqui Cadê seu canal? Peraí, pai Tá acabando aqui Peraí Calma Tá em cima dessa casa L aqui, ó Em cima dessa casa L Aqui, ó Vou estourar o gelo Ó o cara aqui Ó o cara aqui Miado Ah, Manu Miado Um tiro Aê, mãe Acabou? É o cara que tem um tiro nele Tem Tem Moço, mamãe trincou o celular 54, eu meti 2 Ó o cogumel Minha roupa Hein? Seu da mãe tirou o like aí Sei lá Ah, 5 likes Aí, ó Vai, filho Eu tenho um vídeo Vou cadáver Tem 150 Mano, eu só dei 150 Nos cara, rapaz Tirei dos recomendados Nos vídeos Ó os cara aqui, ó Nossa, parça E aí? Consegue salvar? Consegue salvar? Ah, mano Botei o jogo Eu peguei da hora Só que ele passa o tiro Passa o tiro É só o seu gel Não, Ani, Ari Acabou a bateria? Então, acabou a bateria Ah, só eu que vou ficar, então? Depois Tô ligado Faz que tem outro que vai jogar pra mim Ó, mais tarde eu vou jogar, hein? Aham Falou, falou Falou, falou Deixa eu baixar mais a música aqui É, tropa Tudo bom Me abandonou Deixa eu ver Alguém pra jogar E aí, man? Alô, alô Alô, alô Juve O God Alô, e aí, rapaz Salve, mano Salve E esse putinho aí? Tem música mesmo? Vou pôr ainda Coloca aí que eu tô fazendo live Ajuda Sagaz Pera Pera Você acabou Juve Ainda não Você tem um Instagram de 2.500 seguidores? Não Não? Ah, tinha um sagaz aí que eu conhecia Eu vou pôr ainda Eu vou pôr ainda É, você já tá passando Já Mano, tá muito alto, parça Abate o boot Eu tô ligado Mas eu não consigo Aqui, ó Volume do usuário Eu tô ligado Mas eu tô baixando Mas eu tô baixando Ativa, ativa, ativa Ativa aí Não, véi Não, véi Pão Comando pra voltar Muita Não é Alguma coisa Aspa É Não, véi A palavra que coloca A palavra é Não, não é Essa Play qualquer coisa A gente tá A gente tá A gente tá Fuga de aqui Maserati Cadê a gente? Ah, tá aqui em cima Ai, seguita Ai, seguita Que dá Você dá Que dá Não, não, não Liste Tocqa Ai Vamos lá. 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 Tá escritando agora? Ó Ativa o put aí, pô Qualquer um aí Qualquer boa palavra Eu botei, pô, aqui, mas não sei se começou Oxi, botei a música aí, não saiu não Vou colocar no YouTube Espera aí, não pula ainda não Agora eu tô brincando Ah, tem outra calma Tá uma live ainda? Uhum É a mesma? É Tá bom Agora Você entrou Você entrou, mano Não, na partida, parça Vou cair aqui mais, então Nossa, pula já, parça Caiu uma tropinha aqui Ah, caiu dois duos Tô sem toque Pode parar então, parça Deitei um Ai, é um tiro Ai Nossa, o outro maluco tá um tiro, mano Ah, salvou já, mano Poxa, mano Poxa, mano Tá um tiro os dois Se eu tiver sigilo Não, agora já foi já De boa Não, não veio eu, hein Ai, tem outras duas na direita Qualquer coisa Qual que é o comando? Ah, play. Tô ligado, tô ligado. Play. Que música? É, é um. Tem que tá junto, então. Ah, deixa eu colocar. Correndo atrás, mamone. Tá saindo a música pra você? Caraca, mano. Oi? Tá tocando? A música tá saindo pra você? Não. Não divulgou o diabete. Agora foi. Porque você não tem permissão. Ah, dá permissão aí. Eu não tenho carro pra dar permissão. Hum. Precisa me dar ainda a carro dele. Aham. Aqui na mini-fórdia. Oxê. E aí? E aí? E aí? Tom. Vai clipando. Se liga. Matou? Não. Ainda não. Ô, CHH. CHH. Na escola. Correndo. Escola ali tem. Não sei não. Mas caso muito. Casa ela. Tem cara aqui na loja dele. Deixa eu ver se não é. Casa L. Olha lá. Pulou, pulou, pulou agora. Pulou, pulou agora. Nossa. Dá play em outra música aí agora. E aí? Dá play em outra música aí agora. Óscar aí, escar aí. Nada. Não, filha aí, clava aí. Tu não é de conexão aí agora. Tu não é de conexão aí. Agora vai cagado dentro da casa. O homem tá tapado. Já desce. Tá desce. Tá desce. Tá desce. Tá desce. Caraca, cala a burra. Tá até olhando, mano. Alô? Oi. Tá até olhando aí? Aham. É dois? É dois. Vamos lá não, porque eu vou fazer tudo isso. Caraca. Pega esse cogumelinho aí já. Ai. Tchau. Tchau, 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 tchau. Desceu, desceu Angelical? Desceu, desceu Obrigado. Agora estou brindando o braço. A gente está afogado. Antes de ir. Vamos lá no mercado, tá? Você ia, mãe? Tá. Você entrou? Não. Acabou de entrar. Dois assistindo. O que foi, pai? Escuta. Não, deixa. Deixa que ele comenta. Será que tem que dar like, né, quem entrou? Mesma coisa, ô sagaz? Oi? É. Falei que... Ganhei oito pontos ainda. Olha o meu dano. Olha o meu dano. Olha o meu dano. 378. Agora estou brindando o braço. Qualquer coisa a gente está afogado. Jetski. Olha a promoção que veio para mim. Aquela granada do... Aquela granada que é cortada ao meio. Do dragão? Do World Cup do campeonato mundial do Free Fire. Aham. Aquela que é... Aquela que é toradinha no meio, pô. Que é a metade. Minichel. Aham, aham. Ah, tô ligado. Eu tenho ela, tá ligado? Aí vem aqui a promoção para mim, sabe? Vem a promoção para mim. Ela por quatro... Cinco reais. Da hora. Ficou, pô. Essa granada... Essa granada é a granada mais rara que tem, velho. Só porque eu tenho um LH na bota aqui. Quando a gente está afogado Jetski... Jetski. Deixa eu ver. Mas eu vou entrar, porque eu tô no disco. Você joga no PC, mano? Eu jogo, como é que você sabe? Você tem quantos anos? 12. 12. Vulgatório. Não, tem quantos anos também.